Muito bem, estamos de volta e retornamos com o recado da Sobreira Móveis. Então, aqui na Sobreira, você paga suas compras nos cartões e, é claro, no crediário próprio. Então, corra para cá e aproveite, são 29 anos de história vendendo qualidade. Bom, quero informar que eu vou entrevistar o delegado de polícia, o doutor Ricardo Rodrigues, mas antes, cá pedir um recado do supermercado Canaã na tela. Está no ponto aí? Lá no supermercado Canaã, pode ir. Supermercado Canaã. Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções. Um atendimento que você merece. Para facilitar suas compras, contamos com o cartão Fidelidade Supercompras Canaã. Porque economizar com o supermercado Canaã é bom demais. Avenida Canaã, Setor 2, telefone 3536-1197. Agora sim, vamos manter contato com o delegado regional de polícia, doutor Ricardo Rodrigues. Vamos pontuar alguns casos, inclusive, nesta manhã também houve prisão desencadeada pela polícia civil. Doutor, primeiramente, é uma honra, deixe os microfones do canal 35 para o seu boa tarde. Bom, boa tarde, Carlos, boa tarde. Todos os amigos nos acompanham pelo canal 35. Foi sempre uma satisfação poder estar aqui, prestando contos à comunidade. Bom, doutor, eu começo com o caso que aconteceu no Jardim Paraná. Nós tivemos um rapaz que foi alvejado com disparo de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu e faleceu. A informação que chega para nós, esse rapaz chegou há pouco tempo no município de Ariquemes. Vocês já entraram na investigação, né? É, a equipe da Oxídeo chegou lá no local, né, fazendo a cena do crime, já iniciando ali o levantamento de informações preliminares. E, desde então, as equipes já estão aí atuando para poder apurar a autoria e os motivos desse crime. Essa vítima, ele tinha mudado para ele, tinha mais de um ano, tinha cerca de um ano e pouco. Ele já morava aqui, pelo que nós apuramos, né? Ele era lá na região de Buritis, mas ele mantinha negócio de terras lá na região de Buritis e também tinha envolvimento, já teve envolvimento com ocorrência criminal. Então, tudo isso, todas essas informações já estão sendo levadas ao inquérito, né, para tentar determinar o quanto antes quem foi esse atirador e por que ele foi morto. Doutor, o atirador, procédio de informação que ele chegou de moto, parou a moto na esquina, desceu até a vítima e efetuou os disparos? Procede, ele ficou aguardando a vítima ali, né, esperando o melhor momento para fazer essa abordagem. A vítima estava ali na frente da residência com a esposa, nisso o atirador, ele foi até a vítima já com arma em punho, efetuou os disparos e fugiu do local utilizando a motocicleta que ele tinha deixado lá na esquina. Caso alguém tenha alguma informação, pode ligar para o 97, né? Sim, o nosso visto é o 97, a pessoa pode denunciar de maneira anônima, sem qualquer tipo de preocupação. Doutor, nós tivemos um outro caso, o que chamou muita atenção, praticamente simultâneo com esse caso aí. A equipe do SAMU foi acionada a comparecer no setor 10, pois teria alguém no chão, na rua ali, e com o corpo queimado. Quando o SAMU chegou, acho que tem as imagens aí já, ele estava com 75% do corpo queimado. A polícia tem alguma informação sobre esse caso, doutor? Não, cara, na verdade esse caso aí ainda é bastante nebuloso, porque não foi registrada a ocorrência, né? A polícia militar não foi acionada no momento e isso aí gerou, acabou não acionando também a delegacia de homicídios e essa vez que foi socorrida foi levada lá a Portuguai. Nós estamos tentando entender o que realmente aconteceu, se foi crime, se foi acidente, se foi qualquer outra situação, né? Então, no momento ainda estamos tentando obter informações melhores sobre esse caso. Eu já pedi para os policiais, pelo menos, coletarem informações básicas para possibilitar o regente da ocorrência e a instauração de um inquérito, porque nem a ocorrência policial tinha desse caso. Esse aqui é crucial, é a participação da população, porque alguém ligou para o SAMU falando que tinha uma pessoa queimada na rua, essa pessoa, com certeza, essa vez de alguma coisa. Exato, é muito importante, a gente pede aí à comunidade que a gente tiver qualquer informação sobre esse caso, o que aconteceu com essa pessoa, né? Se foi criminoso, se alguém colocou fogo nele, o que aconteceu que possa estar nos encaminhando essas informações através do 197-3535-3510. Doutor, pela informação que me chega hoje pela manhã, vocês prenderam, cumpriram o mandato de prisão contra um rapaz que teria tentado praticar um crime de homicídio. Segundo informações, esse fato aconteceu na Vila do Sossego, se não me falha a memória. Procede essa informação? Procede. Esse crime foi no início do mês, na semana passada, na verdade, e contra a própria tia. A tia afirma que o rapaz chegou lá na casa com uma faca, que é o Eduardo Droz, que também ingere muita bebida alcoólica, e ela costuma brigar com ele por causa disso. Ele chegou na casa dela, já com um facão na mão, aí bateu, e o esposo dela foi lá atender, abriu a porta, e aí esse rapaz, segundo essa versão da tia, quando ela apareceu lá perto da porta, ele já foi pra cima pra tentar acertar o pescoço dela com o facão. E aí o marido segurou o facão com a mão, colocou a mão na frente, né? E aí sofreu um corte bem profundo na mão, em razão desse golpe. E aí, como o marido entrou ali no meio, o infrator teria fugido depois do local. A nossa equipe já obteve ali as informações, já produziu as provas, e foi feita a representação pela prisão preventiva, que foi deferida na manhã de hoje, e hoje mesmo já foi cumprida aqui pela equipe da homicídio com apoio do ENI e da Delegacia Regional. Ele esboçou a reação, né, doutor? Se entregou de boa? Não, não, não é uma reação, né? Tranquilo, já foi ouvido, e encaminhado agora ao sistema prisional, onde vai ficar ali à disposição da Justiça. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, sei que está muito corrido aí, muitas pessoas sendo ouvidas, e agradeço o senhor por se colocar à disposição, deixe os microfones agora para as suas considerações tais. A gente pede à população, sempre confia no trabalho da Polícia Civil, continuem nos passando as informações, temos o 197 para o nosso início de denúncia, ou aqui o 353510. Também qualquer informação ou denúncia pode ser feita de maneira presencial aqui na Unisp de Ariquemes. Obrigado, Ricardo, pelo espaço, estamos aí sempre à disposição da comunidade. Muito bem, entrevistei o delegado regional de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que trouxe informações sobre esses três casos. Nós tivemos aí o rapaz que foi executado a tiros, nós tivemos uma informação que provavelmente ele estaria há pouco tempo chegando em Porto Velho aqui, mas o doutor apurou que ele tenha mais tempo aqui, e também ele morava na região de Buritis, e a polícia tem algumas informações sobre a execução desse rapaz, que aconteceu no Jardim Paraná. Nós temos também o rapaz que foi localizado com 75% do corpo queimado. Esse fato aconteceu praticamente simultâneo com o fato do baleado. Então, as viaturas estavam correndo, atendendo a outra ocorrência, pelo jeito de uma viatura foi acionada nesse fato. O rapaz foi surpreso pelo SAMU, com 75% do corpo queimado, e levado ao hospital regional e transferido para Porto Velho. Não tinha nem ocorrência policial registrada, como se orientou o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues. Eles estão investigando este caso, os policiais civis já estão a campo trabalhando neste caso. Vamos falar de Certa, materiais para a construção? Quero mandar um abraço especial a toda a equipe da Certa, com muitas ofertas, começou realmente o fecha-mês da Certa, você não pode perder. Mas tem muitas novidades para você que vai construir ou reformar. Certa, materiais para a construção. Março, imbatível. Os melhores preços e ofertas você só encontra aqui. Se liga! Isobold, a partir de R$ 26,90. Caixa d'água 500 litros Bem Matex, por apenas R$ 269,90. Tubo de esgoto a manco, por R$ 69,90. Porcelanato acetinado, a partir de R$ 63,90. Coluna de ferro 8mm, por apenas R$ 78,90. Telhão, por R$ 54,90. Aproveite os preços neste março imbatível. Certa, aqui a compra é certa. Pois é o seguinte, bom rápido intervalo, eu já retorno à sequência com informações para você, eu já vou ganhar tempo, porque eu me estendi muito no bloco anterior. Vamos para o intervalo comercial? Vamos lá.